Deixa eu ver se eu lembro o ditado popular que a Art Shop modificou, porque o ditado é o seguinte, se as paredes tivessem ouvido, aqui não, se as paredes falassem, elas iam dizer isso aqui pra você, ó. Dá uma passadinha na Art Shop e compra uma pintura pra mim, ou compra uma gravura pra mim, tá? Porque aqui você encontra mais de duas mil gravuras importadas e as molduras são fabricadas pela Art Shop. Então tem uma combinação de quem importa direto, mais as molduras que são fabricadas aqui por um precinho super legal pra você. Promoção, compras acima de 100 reais, você paga em quatro vezes, sem juros, com o primeiro cheque pro dia 10. Quer exemplo? Aqui, inclusive, é tela, não é gravura. Importada, você pode escolher, olha, tem essa aqui de paisagem, tem essa aqui de cidade, qualquer uma aqui, só quatro pagamentos de 45 reais. E aqui você encontra também gravuras dos mais famosos artistas, tem Kandinsky, Picasso, Monet, tá aqui, gravura do Monet, tá? Tem várias molduras pra você escolher e também todos os motivos do Monet, em vários tamanhos. Esses aqui, qualquer um, só 39 reais. Qualquer uma do Monet aqui, só 39 reais. Se você quiser um pouquinho mais barato, tem aqui, ó. Essas aqui, motivo floral, tá? Os florais, tem com a moldura em pátina ou dourada. Qualquer uma aqui, só 10 reais. Olha, aqui tem um quadro pra cada ambiente da sua casa. E se você quiser espelho, eles têm a linha completa também. Tá aqui, é só você conferir, tá legal? De segunda a sexta, das 10h às 19h, no sábado, das 10h às 17h e no domingo, das 10h às 3h da tarde, em três endereços. Rua Emília Marengo 110, no Tatuapé, Avenida Cardoso de Almeida 591, em Perdizes e Rua das Figueiras 161, em Santo André. Pra qualquer informação, está descá, 6942 9036, Art Shop, vem!